Depois de participar da reunião do G20 no Japão, o presidente Jair Bolsonaro já está de volta à Brasília. Vamos então conversar com a repórter Luana Karen, que tem outras informações pra gente. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro tem várias reuniões hoje aqui no Palácio do Planalto. Entre os encontros previstos estão reuniões com o ministro da Economia, da Casa Civil e com o ministro da Educação. O presidente chegou de Osaka, no Japão, ontem, onde participou da reunião do G20, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Ao desembarcar em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro comentou a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A missão cumprida, atingiu todos os objetivos. No meio do caminho, no meio do evento, houve a concretização do Mercosul. As informações que eu tenho foram as melhores possíveis. Entra em vigor daqui a uns dois anos, ou três, né? Depende dos parlamentos. Vamos ver se o nosso aqui, talvez seja um dos primeiros a aprovar. A gente espera. Bolsonaro defendeu ainda a ampliação da venda de carne brasileira. E brincou, dizendo que ofereceu um churrasco às autoridades japonesas, porque o que comeu lá, com carne australiana, era genérico. Como eles vão para o Chile, isso é muito importante, vão para o Chile pedir que passasse por aqui, falaram que passarão. E pedir mais, que passe lá do almoço, que eu quero ofertar um churrasco com carne brasileira. Que o churrasco que eu come lá, com carne australiana, não tem graça, né? É genérico, churrasco genérico lá. Aqui sim, uma carne maravilhosa, que temos que abrir esse comércio para carne, não só para o Japão, bem como para alguns países asiáticos. Isso é muito bom para o Brasil. Veja agora a reportagem da nossa enviada especial a Osaka, Luciana Colares de Holanda, sobre o desfecho do G20. Durante dois dias, Osaka foi a capital do planeta, ao reunir os líderes das 20 principais economias do mundo. No final, um documento que aponta preocupação com o crescimento demográfico, desigualdade de gênero, comércio internacional. Os 20 participantes confirmaram a necessidade de uma política comercial livre, justa e não discriminatória. Mais uma vez, foi fechado o Pacto pelo Combate às Mudanças Climáticas, sugerindo maiores esforços para reduzir o efeito estufa. E, de novo, igual ao ano passado, os Estados Unidos optaram por não assinar este item. O presidente Jair Bolsonaro teve encontros paralelos importantes. Donald Trump... Ele é uma pessoa que está muito confiante no governo brasileiro. Angela Merkel... De maneira bastante cordial, mostramos que o Brasil mudou o governo e é um país que vai ser respeitado. Emmanuel Macron... Eu convidei para conhecer a região amazônica. A todos demonstrou estar aberto para o diálogo e a aproximação. Com toda certeza, outros países terão interesse em negociar conosco. E foi também durante o G20 que o Brasil anunciou o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Foram 20 anos de negociações. O martelo foi batido em Bruxelas, na Bélgica. E o novo bloco, considerado uma conquista histórica pelos dois lados, foi muito comemorado aqui no Japão. Juntos, os dois blocos representam 25% do PIB mundial. Um mercado de 780 milhões de pessoas. A expectativa é de que o acordo some pelo menos 87 bilhões de dólares em 15 anos. O Brasil trouxe para o G20 uma mensagem de abertura e de apoio à liberdade econômica. O governo brasileiro reforçou sua posição em favor do sistema multilateral de comércio. Nós acreditamos que somente o livre comércio, onde o indivíduo é forte e não o Estado, e que nós podemos sonhar com democracia, liberdade e prosperidade. E para finalizar, Carla, o presidente Jair Bolsonaro também comentou pelo Twitter as manifestações deste domingo no Brasil em defesa da nova Previdência, da Lava Jato e do pacote anticrime. O presidente disse que a população brasileira mostrou novamente que tem legitimidade, consciência e responsabilidade para estar incluída cada vez mais nas decisões políticas do país. Eu volto com você aí no estúdio, Carla. Obrigada, Luana, pela sua participação.